Na verdade, na Max eu já tinha o meu contrato vencido há muito tempo. Que era anual? Era o meu contrato, e sempre faltando um ano pra vencer, havia uma renovação. Só que de um período pra frente, que eu fui adicionado como sócio da empresa, eu já não tinha mais contrato. E aí, com tudo aquilo que eu passei em dezembro, tudo, aí houve algumas mudanças de decisões, e aí eu achei por bem mudar pra outra empresa. E fazia muito tempo que eu já conhecia a Growth, eu era muito amigo dos donos da Growth, e eu tinha uma admiração muito grande pelo trabalho que a Growth fazia dentro do mercado digital. É incrível, cara, sim. São as duas maiores, né? É, na verdade é o seguinte, existem várias grandes companhias, tá? Três, eu acho que em especial aí lideram o mercado. Que é a Integral Médica, que é a empresa mais antiga do mercado. Aí eu acredito que tenha junto ali a Max Titânio, que é essa empresa que eu trabalhava, e a Growth. E aí, eu acho que...